O fim de semana foi recheado de atrações para o Sorrisense. Afinal de contas, estava sendo realizada a 30ª edição da Exporriso. Alguns saíram com a conta bancária um pouco mais gorda. O show de prêmios entregou 148 mil reais em dinheiro para aqueles que tiveram as suas cartelas sorteadas durante os quatro dias em que foram feitos os sorteios. Teve gente que se surpreendeu tanto que nem tinha chegado a planejar o que fazer com o dinheiro caso ganhasse. O Alexandro é um caso desses. Ele ganhou a cartela da patroa dele. Foi para a festa e quando ganhou o prêmio ficou sem saber o que fazer com o dinheiro. Até agora não. Depois que... Só os 12 mil mesmo. A última atração de cada noite sempre foi o show musical. No fim de semana, além dos artistas sertanejos, teve a apresentação dos roqueiros da banda Malta que subiram ao palco na sexta-feira, dia do aniversário de 30 anos do município. No sábado foi a vez de Henrique e Diego, dupla de Cuiabá que estourou. E hoje é sucesso em todo o país soltar a voz com seus principais sucessos. Eu acho que a gente teve uma visibilidade um pouco maior agora nessa nova geração, junto com a internet, a televisão, enfim, as rádios. Mas existem grandes matogrossenses famosos. Existem vários assim que nós somos apaixonados. Pescuma, Henrique, Claudinho, o Zé Henrique, do Zé Henrique Gabriel, que é de Rondonópolis. Tem João Carreiro Capataz, o Carreiro, João Carreiro. Enfim, tem vários artistas que são aqui da nossa região. Roberto Lucial, do Cuiabano, também muito famoso. Então, enfim, são grandes artistas que não tiveram essa oportunidade, como 2x1, há muitos anos atrás, no começo da nossa história como sertanejo, e o Diego tinha o 2x1 cantando a música Amor Perfeito, que depois estourou com a Cláudia Leite. Enfim, são grandes histórias da música sertaneja no Mato Grosso. Mas eu acho que a gente hoje levanta a bandeira para o matogrossense fazer como o goiano, falar assim, eu tenho orgulho de ser goiano, fazer como o baiano, eu tenho orgulho de ser baiano e curtir as tradições locais. Eu acho que é isso que precisa um pouco agora acontecer, né, Diego? Com certeza, eu acho que não podemos negar a nossa origem. E nós viemos do Mato Grosso, somos do Mato Grosso, nascidos e criados. Então, por onde a gente passa, por Brasil afora, a gente levanta a bandeira do nosso estado. E é muito importante isso que você disse. É lógico que abre uma porta muito grande para outros artistas também do estado poderem aí ter essa oportunidade até arriscar mesmo para o resto do Brasil. Ontem, domingo, foi dia de portões abertos para o público. Não teve premiação, mas teve show, o último da festa. Matheus e Cauã, dupla formada por irmãos, em 2010, cantaram para a arena e arquibancadas lotadas, músicas que fazem sucesso em todo o Brasil, na voz dos dois artistas. Ambos falaram com a imprensa e contaram um pouco sobre a forma de trabalhar da dupla e as suas composições. Nós somos irmãos, para quem não sabe. Geralmente, as duplas que são irmãos, que nascem dentro de casa, um é primeiro e o outro é segunda. Aqui não, aqui foram os dois primeiros. Então, a gente teve que aprender a fazer a segunda voz. Isso é bem bacana, no show a gente faz uma troca bem legal. Eu canto algumas músicas, o Calandro também. É bom que dá para descansar um pouquinho a voz. O Matheus compõe mais, porque eu tenho mais hábito de compor, mas nós dois compomos sempre que vai fazer algum DVD, algum CD. A gente se inspira muito para o nosso novo trabalho, novo projeto. Acaba que sai muita música aí. O Matheusğı O Matheus O Matheus O Matheus O Matheus Obrigado.